E aí pessoal, beleza? Neto Bala aqui, trazendo pra vocês hoje Dark Souls 3 Uma dica muito importante, é como você aumentar aí o peso do seu personagem Aumentar a quantidade de equipamento que você carrega Tem um anel aqui no jogo, que é o anel do Ravel, tá? Que é esse anel aqui, ele aumenta a carga máxima Eu vou mostrar pra vocês a localização, mas esse anel aqui não é você ir lá no devido local, ir lá, chegar e pegar ele Você tem que matar um chefe, que é o Demônio Errante Aí você pega a alma dele, aí você vem nesse cara aqui E troca a alma dele pelo anel, beleza? Vai ter um custo aí mais ou menos de 5 mil sols Então, bora lá, vou mostrar pra vocês aqui a localização exata A fogueira, tá? E também o caminho, não tem erro, tá? É em frente ali a fortaleza de Farro, beleza? É só subir lá, eu vou mostrar o caminho certinho pra vocês Então não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o vídeo Aproveitei e se inscreva no canal se não for inscrito E não deixe de acompanhar os próximos vídeos Então bora lá E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.